Vou começar com a Patrícia, que vai trazer informação de um restaurante que pegou fogo. Esse caso aconteceu em Aparecida de Goiânia. Olha as imagens aí desse restaurante em chamas. Patrícia, tem uma informação de que o restaurante iria ser inaugurado? É isso? Bom dia pra você. Oi, Luares, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo de casa. Exatamente, Luares, esse incêndio aí, né, aconteceu na madrugada desta segunda-feira, lá no Conjunto Estoril, pertinho ali do Cruzeiro do Sul. Em um restaurante, né, isso durante a madrugada, como eu disse, o corpo de bombeiros foi acionado, chegou rapidamente até o local, foi preciso quebrar uma porta, arrombar uma porta ali pra se ter acesso, porque o local estava fechado, né, as chamas estavam concentradas ali em um local específico, né, apesar desse trabalho rápido do corpo de bombeiros, muitos objetos, equipamentos, cadeiras, foram perdidos, foram consumidos pelas chamas. Luares, a nossa equipe, inclusive, está se deslocando lá pra este restaurante, pra mostrar como que ficou a situação do local, pra conversar com o dono também, e já já a gente volta com mais informações. Daqui a gente já vai pra este restaurante lá no Conjunto Estoril, Luares.